O Peito Fechado Amores fingidos não podem entrar O meu coração já está calejado Porque sofreu muito de tanto amar A quem me feriu com tanto desprezo Com a mesma arma eu vou me vingar E não adianta me pedir perdão Que eu não sou Deus para perdoar Eu vivi num mundo de falsos amores Jamais encontrei um sincero carinho Enquanto ela vive num mundo de flores Eu vivo ferido num mundo de espinhos Eu vivi num mundo de falsos amores Jamais encontrei um sincero carinho Enquanto ela vive num mundo de flores Eu vivo ferido num mundo de espinhos